A elegante área do Rose Bank, em Joanesburgo, é o lar deste novo empreendimento imobiliário, o Green Design. Deixem-me o válos para a área de construção. Veri e Xaba supervisionam os trabalhos elétricos em dois andares. A empresa Green Design é uma consultoria de engenharia especializada em edifícios amigos do ambiente. Eles utilizam materiais eficientes em termos energéticos e designs inteligentes para poupar eletricidade. Por exemplo, usam janelas eficientes em vez de ar-condicionado. Tudo o que produzimos é amigo do meio ambiente. Por exemplo, a maneira como fazemos nossos desenhos, as luzes LED, e temos muita luz natural a entrar no espaço e sensores que detetam a presença de uma pessoa. Xaba faz o seu melhor para ter um estilo de vida amigo do meio ambiente. A jovem de 33 anos vendeu o seu carro para reduzir a sua emissão de gases com efeito de estufa. E agora usa o transporte público para ir ao escritório. Quando Xaba iniciou a empresa, ela tinha um alvo claro. Somos o continente mais vulnerável no que diz respeito às alterações climáticas. Como engenheiros, temos de pensar em soluções. E isso está no meu coração. Como mudar a forma de construir edifícios? Como assegurar que estamos atentos ao planeta e às pessoas? Apesar de um primeiro ano desafiante na indústria, os negócios da Xaba recomeçaram desde 2016. A sua empresa já trabalhou em 15 projetos de construção até agora. Após um longo dia de trabalho, Xaba encontra-se com o seu parceiro de negócios para tomar uma bebida e falar sobre planos futuros. Ela é uma mulher de ferro, mas também muito sensível. E essa sensibilidade faz sobressair muito a sua ambição. Ela é fantástica e estou convicto de que a parceria é incrível. Xaba tem objetivos muito claros. Alcançar todo o continente. É aí que está o meu desejo. Ver-nos em todo o continente e ter muitas mais pessoas a compreender a economia verde. Mais de 60% dos africanos são jovens. Eu quero realmente vê-los compreender as questões do meio ambiente rumo a um futuro melhor. Um grande desafio, admite ela. Mas está disposta a enfrentá-lo com um projeto de cada vez. E haja sinais positivos. A cidade de Joanesburgo está a elaborar uma política de edifícios amigos do ambiente. A cidade de Joanesburgo está aourt. O nosso site é o seu site. A cidade de Joanesburgo está a cidade de Joanesburgo. Obrigado.